Maldade em seus olhos Quando passa Se aproxima, me olha Finge que não me vê Mas tá cheia de intenção Tentando me convencer No fim da noite já sei O que vai acontecer Só quer me esnobar Vem depois me encontrar Eu tento até resistir Mas o foda é que ela é linda E sabe que eu não sei dizer não Quando passa mobiliza Dispensa apresentação